Dois turistas salvaram uma tartaruga em alto mar, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Eles faziam um passeio de barco na Praia do Café e viram o animal enrolado numa rede de pesca. Um deles entrou na água para ajudar no socorro e juntos colocaram então a tartaruga dentro da embarcação. E depois, claro, cortaram a rede com todo cuidado e soltaram o animal de novo no mar. Que bacana. Em Aracaju, famílias acompanharam a soltura de filhotes de tartarugas marinhas. Uma verdadeira aula de luta pela sobrevivência e de respeito também ao meio ambiente. A plateia é formada pouco a pouco. Enquanto isso, crianças e adultos vivem um momento cheio de euforia. Achei o máximo de uma tartaruguinha. Tomara que ela venha muito. Adultos aproveitam o contato das crianças com a natureza para conscientizar as próximas gerações. O momento para ensinar a neta que quando vier à praia não deve jogar lixo no mar. Além dos danos da poluição ambiental, as tartaruguinhas confundem lixo com alimento e podem morrer. Eu moro 12 anos aqui, mas eu nunca vi soltarem. E é um momento único, né? O bichinho é muito lindo. Esses filhotes hoje vão para a natureza e vão ajudar também a sensibilizar a comunidade em relação à proteção das tartarugas marinhas. Devagarinho, com minúsculas patinhas sobre a areia, as tartaruguinhas vão seguindo o destino. Sem pressa, vão experimentar o mar pela primeira vez. É muito importante trazer as crianças para se conscientizar, né? A importância da natureza e principalmente aqui, né? Da fauna marinha, com a soltura das tartarugas. Da fauna marinha, com a soltura das tartarugas. E aí Obrigado.